Que Deus te abençoe poderosamente, muito boa noite, estamos começando a nossa oração do pôr do sol, é a hora da visitação, é a hora que Deus vem para se revelar ao seu coração, amém? Louvado seja Deus, olha coisas grandes, Deus vai mostrar para você, coisas grandes e firmes, e Deus vai te visitar com saúde, aleluia, e vai te visitar também com cura, olha só, saúde e cura, Deus vai nos visitar aqui nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, amém? Então que você fique atento ao que Deus vai falar, que você esteja atento, atenta, né? A voz do Espírito Santo, saúde e cura divina é o que vai acontecer aqui nessa noite, tá bom? Eu já estou com a minha Bíblia aberta, no livro de Jeremias, capítulo 33, é a nossa meditação de hoje, e quem vai falar com você é Deus, quem fala é Deus, quem abençoa é Deus, quem honra é Deus, em o nome de Jesus Cristo, e que você creia, que você tome posse da bênção, tome posse da unção para a glória do nosso Deus. Jeremias, capítulo 33, é o ponto de partida aqui nessa oração, tá bom? Já vai dando boa noite ao pastor Helder, já vai dizendo aí de onde você mora, escreve o seu nome, a sua cidade, e o seu estado, e que Deus abençoe, que chegue a bênção, a graça, a unção do Todo-Poderoso aí, na sua vida, em nome de Jesus, deixa o seu armão um pouquinho aqui do ar condicionado, isso, louvado seja Deus, vai escrevendo aí o seu nome, a sua cidade, o seu estado, amém? Porque nós vamos orar, e Deus vai fazer a obra completa para a glória dele, tá bom? Jeremias, capítulo 33, e eu quero ler do versículo 2 em diante, Assim diz o Senhor, que faz isso, o Senhor que forma isto, quem está falando aqui é Deus, o Deus que faz, o Deus que forma, amém? Tudo isso aqui é Deus falando, então pega a revelação, Assim diz o Senhor, que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome, tudo que Deus faz, é para que o nome dele seja glorificado e estabelecido, e diz ali ó, é Senhor, escreve aqui nos comentários, só o Senhor é Deus, Deus, já começa escrevendo aí ó, e diz mais, versículo 3, Clama a mim, e responder-te-ei, Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, Deus vai falar para você coisas grandes e firmes, olha só, o nosso Deus, Ele faz mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos, e Ele quer, e Ele vai fazer o que você nem imagina, amém? O que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao teu coração, é o que Ele tem preparado, só que essas coisas, são reveladas pelo Espírito, então quando Ele está falando aqui ó, Anunciar-te-ei, quer dizer, não vem do homem, não vem da nossa mente, não vem do nosso intelecto, vem de Deus, Deus, coisas grandes e firmes, que não sabes, Aleluia, deixa Deus revelar para você, amém? Deixa o Espírito Santo dirigir os seus passos, deixa o Espírito Santo dirigir os seus caminhos, olha só, coisas grandes e firmes, que ainda não sabe, amém? Que ainda não sabes, é o que Deus está anunciando, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, e sobre as casas do rei de Judá, que foram derribadas, com os trabucos e a espada, eles entraram para pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáver de homens, que feri na minha ira do meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa dessa maldade, olha só o versículo 6, Deus vai fazer vir sobre o seu povo, um povo que foi destruído, um povo que pereceu pelas mãos do inimigo, Deus está restaurando, amém? Deus está trazendo saúde e cura, olha só, você que está aí do outro lado, que você está com a sua vida debilitada por causa de um acidente, por causa de uma tragédia, uma fatalidade, e você está com a sua vida toda paralisada, isso afetou grandemente a sua saúde, afetou grandemente a sua vida, Deus fará vir sobre você saúde e cura, escuta isso aqui, você vai se levantar dessa cadeira de rodas, você que está aí do outro lado se perguntando, mas pastor, como eu, o médico diz que não tem como reverter a situação, a lesão foi muito grave, Deus está te visitando com saúde e cura, e olha só, alguém aqui vai se levantar da cadeira de roda, e eu vou ouvir esse testemunho, eu vou ouvir esse testemunho, e se possível, quando isso acontecer, você vai gravar o áudio, e vai mandar até o vídeo, essa palavra vai se cumprir, isso aqui é Deus, eu farei vir sobre ela, saúde e cura, você que por causa de um acidente, uma fatalidade, alguma coisa, uma bala perdida, não sei, Deus está levantando da cadeira de rodas, fica firme, vai acontecer na sua vida, e você vai mandar o testemunho, já anote o whatsapp aqui, o 84 prefixo, 3201 1837, vai acontecer, Deus está visitando o seu povo com saúde e cura, amém, e diz ali, saúde e cura, e o sararei, Deus está sarando você, dessa enfermidade, dessa chaga, desse câncer, desse tumor, dessa leptospirose, Deus está curando, dessa doença autoimune, desse lúpus, Deus está sarando você agora, da visão, dos ouvidos, o paladar, você que perdeu o paladar, por causa da covid, o olfato, você que sente dores crônicas, dores fortes, na nuca, Deus está sarando você agora, creia, receba, em nome de Jesus, e lhes manifestarei, abundância, de paz, e de verdade, receba a paz, receba a verdade, que vem de Deus, paz e verdade, de Deus, na sua vida, escreve aqui, nos comentários, eu creio, eu recebo, e removerei, o cativeiro de Judá, e os edificarei, como no princípio, os purificarei, de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, perdoarei, as suas iniquidades, que pecaram contra mim, e que transgrediram contra mim, e esta cidade, me servirá, de nome de alegria, Deus está restaurando a alegria, essa cidade, pega essa palavra aí, os moradores, do Rio Grande do Sul, Deus está visitando, vocês com alegria, alguma coisa, vai acontecer, em nome de Jesus, vocês vão se levantar, e você aí, na sua cidade, segura essa benção, toma posse, você que está chateado, chateada com o prefeito, o prefeito, estabeleceu uma lei, que prejudicou, boa parte da população, Deus vai restaurar, a alegria, dessa cidade, alguma coisa, alguma coisa, aconteceu nessa cidade, que tem deixado o povo, a população triste, Deus, vai restaurar, a alegria, dessa cidade, essa cidade, essa cidade, me servirá, de nome de alegria, de louvor, e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem, todo o bem, que eu lhe faço, aleluia, é uma benção, é um bem, que Deus está fazendo, na sua vida, na sua cidade, na sua casa, por isso que eu já digo aqui, escreve o seu nome, a sua cidade, o seu estado, essa palavra é para você, e para a sua cidade, para o seu estado, em nome de Jesus, e perturbar-se-ão, espantarão, por causa de todo o bem, as pessoas vão ficar perturbadas, tem gente que vai morrer, de dor de cotovelo, de inveja, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz, que eu lhe dou, receba essa palavra, Deus está trazendo benção, e paz para a sua vida, aleluia, amém, escreve aqui ó, abundância de bênçãos, e de paz, escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus, amém, essa é a palavra que Deus, colocou no meu coração, para trazer aqui para você, creia, receba, toma posse, em nome de Jesus Cristo, tá bom, meus lindos e lindas, olha, se você tem testemunho, manda para a gente, por favor, mande o seu testemunho, mande um áudio, de um minuto a um minuto e meio, contando, o que Deus tem feito, na sua vida, tá certo, isso aqui é muito importante, meu amado, isso aqui edifica a nossa vida, isso aqui faz, a benção se, se manifestar, tá bom, olha só, da Josiane de São Paulo, Deus abençoe ela, com a casa própria, vamos ouvir, amém, 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 parabéns pela sua benção, pelo seu milagre, tá, onde tem propósito, Deus abençoe, mensalmente, eu ensino as ovelhas, a plantarem a semente, mais do que plantar uma semente, né, honrar a Deus, lá no livro de provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz que quando você honra o Senhor, com a sua fazenda, que são as suas finanças, e com a primícia da sua renda, que é o seu dízimo, então olha só, dízimo e oferta, é honra, Deus vai encher os teus celeiros, e vai fazer transbordar de mosto, os teus lagares, quer dizer, Deus começa a mandar a provisão, tá bom, mensalmente, eu peço para as ovelhas, fazerem uma oferta de 23 reais, não é pelo valor, é o propósito, é um valor pequeno, que você pode fazer, Deus vai honrar, tá certo, como que você faz, aqui na descrição do vídeo, tem as contas, as informações bancárias, tem o Pix, que é o e-mail da igreja, faz a transferência, o comprovante envia para o nosso WhatsApp, que é o 84, prefixo 3201, 1837, e no WhatsApp, você vai escrever, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém, e você que vai honrar a Deus, com as suas primícias, que é o seu dízimo, as contas também são as mesmas, as informações bancárias, Deus vai encher os teus celeiros, honre, faça com fé, faça com amor, honrando a Deus, honrando a obra, Deus vai encher os teus celeiros abundantemente, as contas são as mesmas, as informações bancárias, o Pix, que é o e-mail da igreja, faz a transferência, o comprovante envia para o nosso WhatsApp, que é o 84, prefixo 3201, 1837, e no WhatsApp, você vai escrever, eu sou coluna desta obra, Deus vai sustentar você, com o trigo mais fino, e com o mel tirado da rocha, amém, louvado seja Deus, lindos e lindas, eu vou orar com você, e por você agora, eu vou declarar a bênção, em o nome de Jesus Cristo, tá, escreve aqui, na descrição do vídeo, seus comentários, vai escrevendo aí, que nós vamos orando daqui, em o nome de Jesus Cristo, tá, escreve aí, nós vamos orar, querido Deus, amado e poderoso Pai, meu Deus, obrigado por esta palavra, eu tenho a certeza, que o Senhor está visitando esse povo, nessa noite, meu Pai, com saúde, com bênçãos, e com cura, meu Deus, com manifestação do teu poder, e do Espírito Santo, anuncia, meu Deus, revela ao teu povo, coisas grandes e firmes, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu Deus, as bênçãos, na vida de cada uma das tuas ovelhas, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, receba de Deus a visitação, receba a bênção, a paz e a cura, e no nome do Pai, do Filho, e do Divino Espírito Santo, amém, 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 coma do pão, beba da água, em nome de Jesus, toma a posse da bênção, toma a posse da vitória, está certo? Lindos e lindas, olha, o seu pastor vai ficando por aqui, um beijo, seu coração bem forte, e até a oração das 23 horas, que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe grandemente.